Mudando de assunto, já são duas semanas sem cessar que militares da 5ª BRAVE Regional de Aviação do Estado, que tem sede em Governador Valadares, não param de combater incêndios na região do Vale do Mucuri. Enquanto os militares combatiam os focos de incêndios em Ladainha, eles avistaram três novos focos na cabeceira do rio Mucuri, nos distritos de Rio Manso e Ribeirão da Areia, que estão em unidade de conservação ambiental. Só nesses dois últimos foram utilizados 7.600 litros de água.